Música Salve família, Castelo aqui com mais um vídeo de GTA V RP Vida do Crime E dessa vez eu me envolvi com a confusão com o extraveco rapaz E já vamos deixar aquele like aí no começo do vídeo Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí pra fortalecer Compartilha esse vídeo, recomende o canal pra seus conhecidos Partiu? Confira essa confusão aí Você matou o Samuel, hein? O Samuel ele cuida da nossa saúde Não faz isso mais não Cala a boca, cala a boca seu otário, sai daqui ridículo Toma, toma aí pra deixar de ser beijo Aham, tá bom então Toma na bunda aí, toma aí no cucurute Toma no cucurute O Samuel ele cuida da nossa saúde rapaz Por que que você tá fazendo isso com o Samuel? Toma Toma aí, toma na força Ainda vou pegar suas coisas Vou pegar suas coisas Você tá me roubando Você vai ser um SP, me ajuda Player 250, Martinelli, você tá me roubando Você vai ver, você vai ser preso Aqui é o Zé Bostola rapaz Aqui é o Zé Bostola irmão O Samuel ele é pra cuidar da nossa saúde, mano Ela bateu, mano Cala a boca seu ladrão, seu marginal Bandido do caralho Você tá fudido Você vai ver, você tá na mira da polícia Você pensa, a gente é esposa de policia Olha seu filho da puta Não é verdade, Nicole? Opa, foi mal aí, mano Foi mal Nossa, socorro Pois é, você corre agora Seu filho da puta Porque você tá chegando Não foi pra bater em você não, rapaz Você que ficou perto de mim Sai daqui Ah é? Você insiste? Toma também Pra deixar de ser besta Eu falei que não era pra me bater Ah, vai voltar pro Nordeste Seu faraibense do caralho Era pra bater aqui Era pra bater no Pablo Vittar Toma É o que? Para aibense negro? Você ainda tá sendo racista? É isso mesmo? Você sabe que isso é crime, né? Você tem prova? Eu sim, tenho prova Você tem prova? Você me chamou de... Você me chamou de... Você me chamou de... Você me chamou de... Para aibense negro Cuidado que isso é feio Cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas? Você chamou eu e minha amiga de travesti Você... Não é verdade, bicoi? É bicoi? Bicoi? Peraí que eu vou atrás de bicoi Toma bicoi Toma bicoi Toma bicoi Toma bicoi Toma na força Mata, soma polita Soma polita Soma Pode dar bicoi Mais do que nunca Começou a chamar a gente de traveco, etc Não foi duzentos e... Vixe, mano, os polícia O Icambech chegou, mano O extraveco tá em peso aqui atrás de mim, ó Então, é... Pois apertar o Z aí, ó O Z você vê Tem que tá online no servidor, ó Não tem nenhum do dentro do dezenove Acho que o cara se deu desconectas e tal O foda é que pelo painel lá Que é no onde é que tá presentido Não aparece esse randão aqui Estão fazendo queixa de mim, mano Oi? Ele era só mais um trau O que é que entrou, então? Ai, eu tô escrava, né? Eu na frente dele... Não ia fazer essas coisas, não, bebê Eu na frente dele isso aqui, ó Ó, quando o policial sair, eu vou falar Oi, nega Fica vendo Salve pro Zé Bostola Muito obrigado, galera Pelo lute A gente vem aqui se divertir Porque o Zé Bostola é a Holy Play E o povo não respeita Chato demais Oi, amiga Tá lembrado de mim, amiga? Nossa, você... Tá, tá Chama o policial de novo Ô, amiga Não vá aqui, chama o policial mesmo, amiga Meu Deus Quero Tô matando a minha amiga Ai Tô matando a minha amiga Nossa, velho Ajuda a minha amiga Nossa, deixa eu ajudar ela Que... Ô, ô, seu... Ô, menina Ô, de... Cruzes Que foi que aconteceu aqui? Eu sou advogado Furico Eu posso defender a senhora O que foi que aconteceu, dona... Calma, dona Olha aqui, garota Você cala a sua boca Que foi você que vai ser na minha amiga Tá? Eu tudo O que foi, miga? O que foi que aconteceu? Ô palhaço, você vai bater nela mesmo, palhaço? Peito, isso, com a gente que quer jogar um jogo tranquilo. Se eu tô aqui, eu tô perguntando a você quem foi que fez isso aí, até passar uma bolsa, garoto, que foi você. Aê, dona menina. A gente já tá tomando as medidas cabíveis ali contra aquele elemento e o policial já ultimou ele ali, beleza? Ai, cala a boca, garoto, foi você que bateu nela. Não, foi eu. Eu tava chamando o Samu e eu tava dizendo a vocês se vocês queriam suporte de advogado. Ai, ninguém aqui é burro, então não sabe se é você. Ô, Delícia. Rapaz, é o pau quebrano. Ô, Delícia, vem cá, minha delícia doce de coco. Vem cá. É, 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 deixa eu falar com vocês. Que moleque é ridículo, gente. Ele é ridículo. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Inclusive eu tava... Eu tenho gêmeos, eu tenho gêmeos. Inclusive eu tava dando suporte pro policial ali que agrediu o policial, entendeu? Eu sou advogado, eu posso muito bem pegar a causa de vocês. Vocês vão querer? Ai, vai. Vocês são bonitos, hein? Vamos conversar pessoalmente aqui? Hã? Como é o nome da outra ali? É pitiola? Fala. A gente sabe que a gente é... Vem cá, vem cá. Entra no carro comigo aqui. Vamo ali comigo no baile, tá ligado? Vamo... Fazer uma brincadeira. Vocês duas comigo. Dá licença, cara. Ô, menina. Para com isso, rapaz. Quero conversar com vocês. Como é o nome de você? Como é mesmo? É pitiola? Como é? Como é o seu nome? O meu nome não te interessa. Ah, rapaz. As bichas tá nervosas. As meninas tá nervosas. Oi, miga. Sou eu aqui. Eu tava brincando, tá? Eu tô brincando. Ô, miga. Dá atenção pra mim. Um tempo nublado desse e você de biquíni, miga. Vai vestir a roupa. Ei, miga. Cara, tem licença. Vai jogar seu jogo. Deixa a gente em paz. Ô, delícia. Eu quero falar com você. Vem cá. Eu tenho uma agência de modelo ali. Você e duas vai servir certinho pra mim. E aí? O que é que o Noé vai fazer, hein? Que cara chato, hein? Ei, miga. Ele é ridículo. Olha aqui, garota. Você cala sua boca. Ninguém já sabe. Seu marginal do caralho. Imagina. Calma, miga. Eu também sou do bambando. Calma que eu vou te ver essa porrada. Você vai só sair daqui. Calma, miga. Não me bate, não. É Bolsonaro 2018, rapaz. Calma, miga. 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 Oh, 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 oh